Diz que eu tô no jogo, não posso falar com ele. É, Adler, a senhora. Diz que eu não posso falar com ele, que eu tô no jogo. Alô! O Paulo não pode atender, Adler, né? Tá no... Tamo no bar aqui, Adler. Eu tô fazendo a cobertura aqui, não posso falar com ele. Oi! É, valeu! Gol com ele. Nem vi o lance do book, né? Ele tá lá.